Cadê zumbi? Cadê zumbi? Cadê zumbi? Nossa, tá sendo um encontro maravilhoso, porque eu pude fazer um elo da minha vida com os livros na parte literária, de uma forma que eu acho que a maioria das pessoas, elas veem o mundo literário de uma forma distante, não palpável, e com esse seminário que está tendo aqui agora, eu pude ver que isso está muito perto da gente. Eu estou conseguindo ver a forma da literatura na nossa vida, não como uma coisa distante, ou um hobby, ou apenas a prática de pegar um livro, mas a presença da literatura na minha vida, de forma que eu possa viver ela, não assim como, ah, é só mais alguma coisa, então é alguma coisa que eu faço para passar o tempo. É algo importante, é algo que eu tenho que passar, dar mais valor e fazer com que as pessoas percebam que a literatura não é conto de fadas, é a realidade nos livros. é assim, a gente quer levar a leitura para todos, e a intenção do Clau é levar para as crianças, porque tem muita criança que olha para um livro e fala assim, ah, eu não quero ler o livro, mas eu acho que se tiver um incentivo da ajuda dos palhaços, eu acho que pode haver crianças que um dia pode estar mediando. não, eu quero ler. Obrigada.